A Capela Sagrado Coração de Jesus do bairro Planalto, em Pato Branco, começou a ser construída em 2013. A estrutura principal foi concluída em 2015, com limite máximo para pouco mais de 700 pessoas. Agora, uma ampliação na frente. Essa parte foi planejada assim, pela arquiteta Karina Fritzin. No térreo, secretaria e banheiros. Na parte superior, salas para catequese. A gente começou essa obra fazendo essa frente da igreja, fazendo uma fachada, para dar um visual novo para a nossa igreja. Porque se você olhar lá de baixo, você não percebe que é uma igreja. Então a gente quer dar uma cara nova e também até mesmo para proteger um pouco a estrutura da igreja e aproveitar o espaço que nós temos nela hoje. Onde faremos em cima, ali também faremos um mezanino. E nesse mezanino a gente vai fazer salas de catequese, porque hoje nós temos uma deficiência muito grande. Até mesmo em salas para nós atender as nossas crianças, nós catequizando nesse sentido. A previsão de conclusão é para dezembro. Está estimada em 100 mil reais. Toda a ajuda da comunidade é bem-vinda, porque é assim, com o auxílio de cada morador, que a ampliação saiu do papel. A gente está fazendo promoções e eventos assim por diante. E estamos lançando também uma campanha na comunidade, onde nós vamos entregar a todos os católicos, a gente pretende entregar a todos eles, um envelope. E contando também com eles com o apoio, a ajuda financeira para a conclusão dessa obra. O projeto mostra como vai ficar quando a obra estiver concluída e está exposto na parede da igreja. Quem quiser conhecer de perto e acompanhar o andamento da obra, pode vir até a capela Sagrado Coração de Jesus. Pode chegar aqui, que a gente está à disposição para mostrar o projeto, como é que vai ficar, enfim, e o andamento da obra, como é que ele está se realizando. A gente está à disposição para mostrar o projeto, como é que ele está se realizando.